Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei o fim No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta num macete É loupilão, safaela, essa trava é assim É loupilão, safaela, essa trava é assim Parecia a tempestade, tanto raio que brotou Parecia a tempestade, tanto raio que brotou Saca do carinho, danca do amor 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 Saca docinho, danca do amor Saca do carinho, danca do amor Pela cestade no fim, não é o tempo da vida Doberia de navor, perseguindo no ar Doberia de navor, perseguindo no ar Doberia de navor, perseguindo no ar Parecia a tempestade, tanto raio que brotou Parecia a tempestade, então ratou Achei que botou, saca-cocai, dacadu a bu... Soca cocaí, daca tua boca Soca cocaí, daca tua boca Soca cocaí, daca tua boca Ela faz moda de pipinha, pira tua boca Bante na vaga, bante na vaga Bante na vaga Bante na vaga Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta num macete É lupi, lança paela, é só trava, é assim É lupi, lança paela, é só trava, é assim Parecia ter verdade, tanto raio que brotou Parecia ter verdade, tanto raio que brotou Soca cocaí, daca tua boca 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 Ela faz moda de pipinha, pira tua boca Daca tua boca Soca do país, daca do amor Ela se explode no brilhinha, ela se vira Pente na vaga, pente na vaga